Neste sábado, por volta das 8 da noite, foi registrado um acidente na BR-459, entre Caldas e Santa Rita de Caldas. O corpo de bombeiros e poços foi acionado porque havia informação de que teriam vítimas presas às ferragens. Quando se deslocava para o local do acidente, em um cruzamento da avenida João Pinheiro, a viatura do corpo de bombeiros se envolveu em um acidente de trânsito. A batida foi violenta, mas ninguém ficou ferido. Depois chegou a informação de que num acidente de Caldas não havia feridos e nem precisaria do trabalho dos bombeiros. Nesta semana foram registrados dois acidentes com viaturas do setor de segurança. O primeiro foi no domingo. A viatura da polícia militar bateu em um carro no cruzamento da rua Cis Figueiredo com a avenida Francisco Salles, quando os policiais faziam uma perseguição a dois jovens armados que estavam em uma moto e tinham acabado de assaltar o frentista de um posto de gasolina. Os policiais e um casal que estava no carro tiveram apenas ferimentos leves. Os dois acidentes deverão ser apurados para verificar de quem foi a falha.